As escolas estaduais da Grande São Paulo vão ser fechadas e na mesma hora provocou um fuso. Vai lá, vai lá, vai lá. Os professores fizeram uma passeada. Gente, vai lá fazer pressa em programa. Já os alunos ocuparam duas escolas. A gente vai ocupar? Vai pra onde? E aqui vamos, vamos? Que Deus te ama com a gente! A gente entrou na escola, a escola é nossa. Vamos ocupar a escola pra que nenhuma feche.